He he, e esse é a pancada do Swing aí, do MC Jandinho rapaz O som do paredão Mas que loucura, todas as novinhas estão loucas me chamando pra fazer nova dancinha Eu quero ver, se ela se garante, sobe e desce no salento balançando a bundinha Tá sensual, ela remexe, mexe, para, me enlouquece com seu corpo escultural E agora senta, eu sento aguentosinho, eu bem devagarinho no colinho do painho E agora venha, você já se garante, tá gostosa demais, isso vai virar romance Eu quero ver, se ela se garante, sobe e desce no salento balançando a bundinha Eu disse, desce gostosinha, sobe empinadinha, mãozinha na cabeça, ai que safadinha Desce gostosinha, sobe empinadinha, mãozinha na cabeça, ai que safadinha E depois senta, 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 você tá gostosinho Eu venho devagarinho no colinho do pai, o novinha vai, vai, ô tá sensacional Tune um limpe com as novinhas sensual, você tá, senta, você tá gostosinho Eu venho devagarinho no colinho do pai, o novinha vai, vai, ô tá sensacional Tune um limpe com as novinhas sensual Bora meu DJ, vem Esse é o sorinho descarado Mas que loucura, todas as novinhas estão loucas me chamando pra fazer nova dancinha Eu quero ver, se era se garante, sobe e desce no salento balançando a bundinha Tá sensual, ela remexe, mexe para, me enlouquece com seu corpo escultural E agora senta, você tá gostosinho, ou no colinho do pai E agora venha, você já se garante, tá gostosa demais, isso vai virar romance Eu quero ver, se ela se garante, sobe e desce no salento balançando a bundinha Eu disse, desce gostosinha, só vem pinadinha, mãozinha na cabeça Ai que safadinha, desce gostosinha, só vem pinadinha, mãozinha na cabeça Ai que safadinha, desce gostosinha, só vem pinadinha, mãozinha na cabeça Ai que safadinha, desce gostosinha, só vem pinadinha Mãozinha na cabeça, ai que safadinha Vai, vai no DJ Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau E depois senta, 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 você tá gostosinho Ou bem devagarinho, no colinho do pai, o novinha vai, 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 tá sensacional Tudo e eu limpe com as novinha sensual Senta, senta, você tá gostosinho Ou bem devagarinho, no colinho do pai, o novinha vai, 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 tá sensacional Tudo e eu limpe com as novinha sensual Cê é porcarado suígue Cê é o Jardim, ei